Jesus disse, vosso é o reino de Deus. Como entender isso? Nós estamos celebrando o sexto domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de São Lucas capítulo 6, o versículo 17 e do 20 ao 26. Jesus pronunciará as bem-aventuranças. É uma palavra dada diretamente aos discípulos. Aqueles que estavam seguindo Jesus. Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. E ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia de Jerusalém. Do litoral de Tiro de Sidonha. Levantando os olhos para os seus discípulos. Portanto, uma palavra direcionada aos discípulos. Jesus disse, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Como entender essa pobreza? Temos que olhar o contexto do evangelho. E a quem Jesus está direcionando a palavra? A quem? Aos discípulos. Nesse sentido, o que significa ser pobre? Ser pobre é deixar tudo para seguir Jesus. Jesus assumiu a nossa humanidade. Assumiu a nossa pobreza. Deixou. Pois é que o processo da quênus assumiu a nossa humanidade para nos salvar. Tornando-se pobre para nos enriquecer. Os discípulos deixaram as suas vidas de antes para seguir Jesus. Então, essa quênus, essa pobreza, é o esvaziamento de si mesmo. É o esvaziamento de projetos fechados em si mesmo para fazer um projeto de vida, para planejar a vida a partir de Jesus. Seguindo o Mestre, escutando e aprendendo dele o que se deve fazer. Mas não só o que se deve fazer, porque ele comunicará a graça. Não seria um voluntarismo? Então, nesse sentido, por favor, entendamos a pobreza como deixar tudo para seguir Jesus. Esta não é uma pobreza maldita. Pela pobreza. Não. Essa é uma pobreza abençoada por Deus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus assume nossa pobreza para nos enriquecer. E aqui os discípulos deixam as suas vidas para seguir Jesus. Essa é a pobreza. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveréis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. O seguimento de Jesus, essa liberação de todos os bens para seguir a Jesus, vem juntamente à perseguição. Assim como Jesus foi perseguido, assim como Jesus foi caluniado, assim como Jesus foi expulso, odiado, insultado, os discípulos também serão. Essa é uma palavra de Jesus aos discípulos para a perseverança. E esse é o caminho de santidade. Seguir Jesus, deixar tudo para seguir Jesus e assumir todas as consequências, para que não seja somente um seguir aparente, mas um seguir com todo o coração. E aí, Jesus já convida a uma alegria antecipada. Alegrai-vos. Jesus não quer discípulos tristes, serão perseguidos, serão odiados. Dizem, ah, mas agora eu estou muito triste, porque estão me destruindo. Peraí, por que estão destruindo você? Por que você segue Jesus? Alegrai! Você deve ficar alegre. Por quê? Porque esse ódio dos outros é por causa do seguimento. Então, essa é a configuração com Cristo que o discípulo deve abraçar, sabendo que tem as consequências. O mundo não vai elogiar aquele que verdadeiramente deixa tudo para seguir a Cristo. Ah, sim, elogia a Madre Teresa de Calcutá, elogia a São Francisco de Assis, elogia. Mas se for, mas elogia aquilo que vem. Mas se entrarem nos corações desses santos, esse povo que elogia vão ficar apavorados. Porque não terá, esse povo não terá a mínima coragem de dar o primeiro passo para abraçar verdadeiramente aquela vida de felicidade. Então, Jesus diz, alegrai-vos. É uma alegria antecipada. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Então, deve olhar a recompensa no céu. Mas veja, Jesus não está ensinando os discípulos a fugirem do mundo, mas está dizendo aos discípulos, melhor, a colocar o coração no céu. No céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Aí Jesus vem com o ai de vós, que são os ricos. Ai de vós, ricos, porque já temes a vossa consolação. Qual é a consolação? São os seus projetos. É a sua ganância. É tudo aquilo que a pessoa procura, a sua consolação. Fora de Deus, é um ai de vós. São ricos. São autossuficientes. Veja, os discípulos não são autossuficientes. Têm consciência. Estão ganhando consciência. De seguir o mestre. Dependentes do mestre. Os ricos não são dependentes do mestre. Não escutam o mestre. Pelo contrário. Vão perseguir o mestre. Perseguir os discípulos. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Tem gente que está muito saciada. Tão saciada que nem se lembra de praticar a caridade. Tão saciada, tão fechada em si mesmo, que nem nem sabe que existe a oração, essa comunhão profunda com Deus, o amor sem medidas para com o próximo. Tão fechado em si mesmo. Esses são os ricos. Ricos em si mesmo, fechado nos seus bens, idólatras. Idólatras. Ai de vós, e agora redes, porque tereis tudo e, melhor, melhor. Agora redes, porque tereis luto e lágrimas. Redes, qual é a causa da alegria? Uma alegria sem Deus será uma vida sem Deus. Um fechamento à sua graça. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Então, por que estão me elogiando? Ah, porque está praticando a caridade, porque ama os pobres. Mas como eu disse, mas também pode ser por tantas coisas mundanas. Mas eles olham só esse aspecto aparente. Mas se adentra o coração do santo que esse povo elogia, esse povo ficará espantado. Por quê? Porque jamais vai querer deixar tudo e abraçar a verdadeira riqueza que não é outra a não ser Jesus. Jesus é a nossa riqueza. Então, de quem é o reino de Deus? De quem é? Daqueles que deixam tudo. Daqueles que querem. O que Jesus veio trazer. Ele é a autobasileia. Ele é o reino. Ele veio oferecer-se, dar-se a nós. O que nós fazemos? Damos as costas para Deus e ficamos vivendo com as nossas satisfações fechadas em nós mesmos.